Fala usuários de Minox, como é que vocês estão, hein? Espero que estejam muito bem. Hoje aqui no canal de dicas nós temos a evolução do Igor Matheus. Ele tem 26 anos e enviou suas fotos com 1 ano e 4 meses de tratamento, sendo que ele utilizou o Minoxidil da marca Kirkland e também da marca Fully Gain, duas vezes por dia, tá? Então, inicialmente nós temos aí essas duas fotos. A foto da esquerda representa como ele era antes de tocar no Minoxidil e a da direita representa seu resultado após usar por cerca de um mês o Minoxidil da marca Kirkland. Ele até percebeu alguns resultados positivos, mas após isso ele suspendeu o uso do produto. Ele ficou mais de 1 ano sem usar Minoxidil e depois desse período a sua barba estava assim. Ele achou interessante que mesmo após tanto tempo sem usar, a maior parte dos fios ainda se manteve, então ele decidiu iniciar o tratamento mais uma vez. E quando completou 2 meses e 15 dias de tratamento nesse segundo período, sua barba estava assim. Ela já parece aí mais fechadinha de fios e ele disse que estava mantendo ela parada na máquina 1. Agora nós temos aí suas fotos com 4 meses de tratamento. Nesse período ele disse que estava achando os resultados mais lentos, mas seguiu firme. Agora temos aí seu resultado com 5 meses de tratamento. E agora temos essas fotos aí com 6 meses de uso. Ele ressaltou que os conectores do cavanhaque e essa região da mandíbula estavam difíceis de fechar e engrossar os fios. Nesse período ele mudou da marca Kirkland para a marca Fully Gain. Temos aí suas fotos com 7 meses de tratamento. Após somente um mês utilizando o Minoxidil da marca Fully Gain, ele percebeu a sua barba evoluir novamente e reparou que as laterais ficaram mais cheias. Temos agora suas fotos com 8 meses de tratamento. E por fim, temos aí suas fotos já com 1 ano e 3 meses de tratamento. Onde podemos reparar em uma grande mudança. A barba dele foi ficando cada vez mais escura e preenchida. Realmente melhorou demais. Organizando a evolução do Igor, nós temos aí sua foto de antes. Depois temos essa aí após ele usar Minoxidil da marca Kirkland por cerca de 1 mês de tratamento. Depois disso, ele suspendeu o uso. E depois de mais de 1 ano sem usar Minoxidil, a sua barba ficou assim. A partir daí, ele iniciou mais um período de tratamento. E temos então aí sua foto com 2 meses e 15 dias nesse novo período. Agora com 4 meses, com 5 meses, com 7 meses, com 8 meses e por fim com 1 ano e 3 meses de tratamento. Ao todo, ele utilizou Minoxidil por 1 ano e 4 meses. Sendo 1 mês do Kirkland, 1 pausa de mais de 1 ano, 6 meses do Kirkland e por fim 9 meses do Fully Gain. Após esse tempo de uso, ele obteve um excelente resultado, preencheu muito bem as suas laterais com fios bem destacados e claramente atingiu aí uma nova perspectiva para o seu visual. Cara, eu tô muito satisfeito com a minha evolução. Muitas outras pessoas também têm um resultado muito melhor que o meu. Mas aí vai de acordo com cada genética, né? Cada pessoa tem uma disposição aí diferente para o crescimento da barba. Os 6 primeiros meses eu usei Kirkland e após o 6 mês eu comecei a usar o da Fully Gain. O da Fully Gain, pra mim, deu mais resultado, cara. Depois que eu comecei a usar o da Fully Gain, eu notei que nas regiões que eu tinha uma falha, começou a preencher mais. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho a barba praticamente fechada. Eu recebi algumas falhas, mas é um resultado super satisfatório pra mim. Ele continua usando o Minoxidil a fim de melhorar as áreas que seguem a linha aí da mandíbula e também os conectores do cavanhaque. E seu planejamento é que, ao todo, seu tratamento dure cerca de 2 anos. Durante o seu tratamento, tiveram períodos que ele utilizou biotina, hidratante e também praticou exercícios físicos. Sobre efeitos colaterais, ele disse que no início teve bastante espinhas e ressecamento da pele. Para combater, ele disse que utilizava hidratante e fazia esfoliação. E deixou isso como recomendação, inclusive. Para finalizar o seu relato, ele enviou esse áudio onde ele fala sobre algumas coisas relacionadas ao seu tratamento. E também deixa algumas dicas aí pra você aí de casa que está num tratamento com Minoxidil. Então, eu creio que seja muito interessante escutar. E a dica que eu deixo aqui, só pra finalizar, é que o pessoal continue usando todos os dias, sabe? Usem todos os dias, façam tratamento de no mínimo um ano, porque vai ser assim um tempo longo, mas de qualquer forma o tempo vai passar, sabe? É melhor você começar a fazer tudo certinho, porque lá na frente você vai ter a barba que você deseja. E continuar fazendo todos os dias, usar um Minoxidil de uma qualidade boa, o Foliguinho ou o Kirkland. Eu acho que são os dois que valem a pena usar hoje em dia. E você usar algum suplemento, eu usei biotina junto do Minoxidil. E aí eu creio que deu um resultado muito bom, engrossou bastante os espelhos, escureceu bastante. E assim, eu mantenho a barba parada, porque eu gosto mais desse estilo, mas quando eu deixo ela crescer, ela fica bem mais volumosa. Mas é isso aí, viu Ricardo? Valeu aí pelas dicas no seu canal, cara. Mas eu gosto muito do seu trabalho, acompanhe todos os vídeos lá. E tamo junto, velho. Fica com Deus. Um abraço. E essa foi a evolução do Igor Matheus. Um relato bem completo, bem detalhado. Parabéns aí pelos resultados. E muito obrigado por ter compartilhado aqui no canal. Se você aí de casa quer aparecer aqui também no canal de dicas e ajudar a motivar outras pessoas aí que estão no tratamento com Minoxidil, basta entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Eu sempre tiro um tempo pra responder a todos nessa rede social, tá? Meu querido, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de apertar aí no botão like e comenta nesse vídeo, porque comentários fortalecem demais os conteúdos aqui do YouTube. E por fim, se você é um usuário de Minoxidil, eu te convido a apertar no botãozinho e inscrever-se aí embaixo, cara. Junte-se ao canal de dicas, que é o seu canal de Minoxidil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho